Música Quem acompanha o nosso programa assistiu recentemente a entrevista que a gente fez com o vereador Douglas Carbone sobre o projeto de lei que visa a chipagem dos animais na cidade de Taubaté. Essa chipagem, a intenção é ser feita gradual, primeiro com os animais do centro de controle de zoonoses, animais de feiras, criadores. Então, vai ser uma coisa gradual, muito bom. Na época que eu conversei com o Douglas, eu expliquei mais ou menos. Mas eu queria mostrar para vocês em detalhe como que é a questão da chipagem, o que é o chip, como que é feito isso. E para isso, eu vim aqui na UALPET para conversar com a doutora Paula de Brito, que é a veterinária da UALPET. E aqui eles fazem a chipagem. Então, a doutora Paula vai estar mostrando para a gente como é o chip, como é a leitura, que informação ele tem. E mostrar aqui, dar uma demonstraçãozinha com o animalzinho, como que é feita essa chipagem. Então, vem aqui com a gente. Doutora Paula, obrigada por você estar aqui tirando a dúvida do pessoal. Eu sei que no dia que a gente mostrou a matériazinha, a turma ficou com bastante dúvida. Como eu falei, a ideia é que futuramente todos os animais sejam chipados. Hoje, o que a gente fala, se a pessoa já quiser chipar, uma opção é trazer aqui no UALPET. A gente vai estar dando todas as dicas. Mas, primeiro, o que é o chip? O que é o chip para o animal? O que é isso? Vamos lá, tudo bem? Bom, o microchip nada mais é do que, como se fosse o RG das pessoas, né? Então, é um número que não tem como ser repetido, é uma série de números. Onde que é aplicado ele? Isso. O microchip é aplicado subcutâneo. Então, é uma seringa, né? Semelhante até, deixa eu mostrar para vocês. Mostra aqui a seringa. Aqui. Ela tem mais ou menos o formato de uma agulha mesmo de seringa de injeção. Vai ser aplicado nesse local. Não tem perigo do microchip estar andando pela pele do animal. Não foi também? Não. Na verdade, a dor é como se fosse uma aplicação de vacina mesmo, tá? Mas quase não provoca dor. Ele parece um grão de arroz. É bem pequenininho e não causa reação, então o animal não vai tentar expulsar esse corpo, não vai ficar e não tem problema de migrar. E aí, toda vez que um animal se perder, alguém achar esse animal na rua, pode levar numa clínica veterinária mais próxima. A pessoa que tiver o leitor do microchip, ela vai estar passando nesse local, que é a aplicação que todo mundo faz. Só uma coisa, isso que eu ia perguntar, toda aplicação é feita aqui, porque quando vai ler, sabe que ele tá nesse local, não é isso? A aplicação é sempre feita aqui justamente pra não ter problema de ficar tendo que passar o leitor no corpo inteiro do animal. Então, é feito sobre esse local, vai aparecer... O leitor é esse aqui, gente. Isso. Então, o animal vem na clínica, a gente passa o leitor, vai aparecer o número do microchip do animal aqui. Com o número do microchip, a gente vai ter acesso ao banco de dados, né, que é pela internet, no site da empresa do microchip, cada uma varia, né? Então, a gente entra, coloca o número da série do animal, já vai aparecer a ficha toda do animal. Então, quem é o proprietário, onde o proprietário mora, a idade do animal, aí conforme o proprietário preenche os dados do animal, vai ter tudo ali. E cabe bastante informação, detalhes ou é limitada as informações do chip? Não, dá pra colocar o histórico do animal inteiro, de saúde, idade, vacinação, tudo. Nossa, que legal. É bem extenso. E outra coisa, não é universal o leitor, ainda existe mais de uma marca, então pode haver uma diferença na hora de ler, né? Então, existem marcas diferentes, mas esse leitor, ele é universal. Então, existe um leitor que é universal... Existem leitores específicos, mas existe universal. Então, é legal sempre ter a mão universal, né? Pra não ter perigo de chegar e você não ter justamente como ler algum microchip. Então, é universal. Ô, Paulo, outra coisa. Como você falou, não tem reação nenhuma, é indolor, não tem nada, apareceu um numerozinho aqui, a pessoa vai lá. É como, exemplificando assim, é como um código de barra de supermercado, que tem aquela maquininha lá. Isso, é mais ou menos. Eu sempre, eu prefiro comparar sempre com a RG das pessoas, que a gente sempre tem um número, não tem como repetir esse número. E é a mesma coisa do animal, a única diferença é que fica na pele dele, ele não tem o cartãozinho. E até, ah, interessante lembrar que existe, o número de série, ele vem assim, até o código de barra que você comentou. Vem seis números, né? Dá pra você colar, então, no pedigree, se o animal tiver pedigree, na carteirinha de vacina, você sempre vai ter onde poder estar colando isso, pra poder estar acompanhando sempre que for no veterinário, ele passa o leitor e já coloca, preenche o banco de dados com a informação que ele quiser no momento. E a pessoa foi lá, fez a chipagem, colocou lá o nome dela, o endereço, mas amanhã, passou um tempo, ela quer adicionar outro animal, ele pegou uma doença, ou descobriu que tinha uma doença lá, que tem que ser controlada, ele quer adicionar uma informação no chip. Ele pode fazer isso? Então, é através do banco de dados. Então, esse número, você entra no site da empresa do microchip, vai colocar o número do animal, a senha, né? Aí tem o proprietário, vai ter a sua senha, que é o login, ele vai ter acesso à ficha do animal e ele pode preencher com o dado que ele quiser. Qualquer informação que ele quiser colocar desse animal, ele tem como fazer. Agora, gente, como eu falei pra você, que legal, a doutora Paula Brito é a veterinária aqui do Alpet, um diferencial, o Alpet é uma das empresas amigas dos animais que apoia o programa que é o bicho, tem um diferencial grande, eu vou estar mostrando pra vocês daqui a pouco, mas mais um diferencial é que eles têm disponível veterinária aqui durante todo o tempo que a loja está aberta. Então, se você quiser uma consulta, tudo tem a doutora Paula aqui pra atender o seu bichinho, vacina, tudo é acompanhado por veterinário, que é a doutora Paula. Então, qualquer probleminha com o animal, isso é uma garantia muito grande, a gente fala aqui, empresa amiga do animal que está no programa aqui, o bicho, a gente assina embaixo. Então, o Alpet é admirável e aqui tem a questão da chipagem, né, Paula? O pessoal pode estar vindo aqui pra chipar o animal. É feita alguma consulta pra saber se tem algum problema ou qualquer animal pode fazer? Não, qualquer procedimento que a gente faça, é ideal que o animal esteja bem de saúde naquele dia, né? Então, a gente sempre vai fazer uma avaliação geral pra poder ver se ele está tudo certinho, tudo ok, e a gente faz a aplicação. Se você quiser estar fazendo a chipagem do seu animal, você pode trazê-lo aqui no Alpet, vai estar sendo acompanhada pela doutora Paula. A Alpet fica aqui na Avenida Granadeiro Guimarães, 506, pertinho da rodoviária velha. Os telefones 3631-7382, 3631-7387. Então, se você quer trazer o seu bicho, além de você encontrar tudo o que você precisa pra ele aqui, banho e tosa, taxidog, a veterinária está aqui, a doutora Paula, pra receber todos eles. Paula, obrigada pela informação. Se o pessoal quiser estar tirando alguma dúvida, pode ligar aqui, né? Pode ligar aqui, se quiser também mandar alguma dúvida pro meu e-mail pessoal, é paula.barroso.brito.com Gente, obrigada. Então, qualquer dúvida contra a chip, entre em contato com a doutora Paula aí, que ela tira dúvida pra você. Mundo Exótico Pet Story Procurando um animal de estimação que combine com o seu gosto? Então venha conhecer o Mundo Exótico Pet Story. Réptis, aves e mamíferos, silvestres e exóticos. Aberto de terça a sábado, das 10h às 18h e no domingo, das 10h às 16h. Agora, segundas, feriados e o último domingo do mês, a loja não abre. www.mundoexóticopet.com.br 34263754 30260257 Rua Presidente Getúlio Vargas, 345 Taubaté Mundo Exótico Pet Story A saúde do seu bichinho de estimação é coisa séria. Nós da Pet Lovers estamos preparados para atender seu pet com todo o profissionalismo, conforto e carinho. Tudo o que seu bichinho precisa pra viver saudável e feliz. Aqui você encontra banho, tosa e atendimento veterinário completo. A Pet Lovers tem também pet táxi e plantão veterinário 24 horas. Olá, eu sou a doutora Milena Maia e eu e minha equipe ficaremos muito felizes em cuidar do seu bichinho. Pet Lovers, porque somos apaixonados por bichos. Buh, 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 buh.